ó, ela tá assim, tá passando tchau a Darly já voou a tua uma boa descida na ponte hahaha a Darly já tirou a vinte para ser meu coração ela tirou a vinte agora ela ta primeira vista eu aguardo ela foi triste ela tinha um trecho O que é isso? Isso mesmo. O que é isso? Amém. Amém.